A falta de segurança dentro das agências bancárias não é uma reclamação apenas dos profissionais da área. A população que precisa utilizar o serviço das agências também se sente insegura. Aqui nos caixas eletrônicos, a gente não vê segurança na região dos caixas eletrônicos. Geralmente mais é nas portareiras para ter acesso. Então a gente fica vulnerável aos bandidos nessa região dos caixas eletrônicos. A segurança é interna, mas para a gente que está aqui fora, que a gente só entra e sai, a gente fica realmente à merced de qualquer coisa. A partir de 6 horas da tarde a gente vem, mas é com medo. Eu sempre fico em observação, eu fico atento a qualquer movimento estranho, qualquer pessoa que se aproxime. O Sindicato dos Bancários do Piauí destaca os índices de violência sofrida pela categoria e pede o cumprimento da lei estadual que determina a implantação de estratégias de segurança nas agências. Mais do que nunca é necessário a gente avançar. No dispositivo da lei, para melhorar a segurança, é preciso que a gente cobre mais desses bancos, que eles melhorem a sua sensação de segurança. No próximo dia 25 de março, a Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência técnica para discutir a efetivação da lei. Nós temos uma lei no estado do Piauí que exige que os bancos coloquem as câmaras, façam monitoramento, porque a câmara não é só de dentro do banco, é de fora, porque ela pega raios distantes daquele banco, beneficiando, além dos clientes, dos próprios bancários que são trabalhadores do sistema, mas a comunidade e a população, os bairros vizinhos. E o banco começou a adaptar a lei a alguns itens, como, por exemplo, as divisórias dos bancos, ou seja, todos nós estamos vendo, mas nós exigimos agora o cumprimento das câmaras. Convidamos todo o aparato de segurança do estado do Piauí, como também os diretores do Banco do Brasil e diretor na área de segurança da Caixa Econômica, que estamos esperando vir de Brasília.